A Adama falha muito, e falha em alturas cruciais e tem interferência direta, ou tem tido interferência direta em alguns resultados capitais do Sporting. Não gosto de crucificar ninguém, aliás, até porque hoje o Sporting esteve em grande nível, por isso falhou a Adama, mas falharam muito os avançados do Sporting, que podiam ter tido outro resultado, ou podiam ter dado outro resultado. Resta registrar que o Sporting teve uma enorme atitude, mas também pegar nas palavras do Caspar Rosa de Cruz, quando diz que é difícil marcar as equipas italianas. Nos últimos quatro jogos contra equipas italianas, nós, portugueses, marcamos zero golos.